Meus companheiros e minhas companheiras, a partir de agora, vocês vão ouvir ao vivaço, DJ VS, o faixa preta da putaria E quem tá liberando aqui é o presidente Lula, hoje eu fui falar com o Papa e ele falou, bolula, vá pra puta que pariu Que é um monstro! Perde a linha rebolar, deixa a saia levantar, as novinhas ficam loucas com o Mr. Bean, caralho vai! Perde a linha rebolar, deixa a saia levantar, as novinhas ficam loucas quando o Mr. Bean começa a cantar Quando o Mr. tá cantando, as novinhas gastam lomba, quero ver você gastar, vai, vai, vamos a Chapadona Quando o Mr. tá cantando, as novinhas gastam lomba, quero ver você gastar, vai, vai, vamos a Chapadona Mamã, 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 mam Vai pirainha sobe, vai pirainha desce Vai pirainha sobe, vai pirainha desce A jata de xereca pros cara que é um 5x7 Vai pirainha sobe, vai pirainha desce A jata de xereca pros cara que é um 5x7 Mas eu to de boné pra trás, DJ Hit mano Fumando balão, vendo as piranhas jogando Eu to de boné pra trás, DJ Hit mano Fumando balão, vendo as piranhas jogando É que a tropa tá pras foda, não tá ligando pra nada É que a tropa tá pras foda, não tá ligando pra nada O geral vai foder, os geral vai foder Os pitbull de raça O geral vai foder, os geral vai foder Os pitbull de raça Eu já tô embraçada, olha só que coisa louca Eu vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Vou passar, vou passar, com a chota na topo Batida só fugada Batida só fugada Batida só fugada Essa é a tropa do J6 O sonho da gostosa Patricinha vem de longe Pra se envolver com a tropa Sou minha mó pitbullzada Do jeito que ela gosta Mente pro pai e pra mãe Batida só fugada Então toma na chota filha da putinha Fode na onda da droga Faz a posição de puta do jeito que o GB gosta Toma na chota filha da putinha Fode na onda da droga Faz a posição de puta do jeito que o V.S. gosta Toma na chota filha da putinha Fode na onda da droga Faz a posição de puta do jeito que o GB gosta Toma na chota filha da putinha Fode na onda da droga Faz a posição de puta do jeito que o V.S. gosta O baile do jardim é no dia sem fim, te faz a maconha e bola o fim do mundo Fogo na ceda eu fico tranquilo, em capiranha no quarto que tá geladinho Pode vir por cima que eu fico por baixo, cavalga na pica, diz que eu sou teu macho Tu por cima e eu por baixo, sequência de VAP, 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 VAP Sequência de VAP, 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 VAP Desce, desce na mural, faz arrepiar, sobe no talento para pulsar Desce na mural, faz arrepiar, sobe no talento para pulsar Vou esfregando com a minha xereca por cima da pica na saga cidade O DJ no baile me pega, de jeito e me taca a piroca cheio de vontade O DJ no baile me pega, de jeito e me taca a piroca cheio de vontade Bota, 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 bota na minha chota Bota, 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 bota na minha schota Bota, 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 bota na minha schota Bati nas острufos gato